CREFISA oferece Jornal Nacional A oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas E promete uma sociedade sem discriminação ou divisão No parlatório, a reafirmação de bandeiras da campanha eleitoral Me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto Antes, um discurso inesperado de Michele Bolsonaro em Libras Agradeço muito também a todos aqueles que demonstraram sua solidariedade Durante os momentos difíceis pelos quais o meu esposo passou recentemente O Jornal Nacional traz um perfil da primeira-dama Como é o palácio em que o casal vai passar a morar E ainda, o retrato de todos os integrantes da equipe de ministros do governo Bolsonaro Você vai ver também as posses dos governadores e as festas da chegada de 2019 pelo Brasil A partir de agora, no Jornal Nacional Boa noite, desde as 3h10 da tarde desta terça-feira em Brasília O presidente da República é Jair Bolsonaro E é da capital federal que o William Bonner apresenta hoje o Jornal Nacional Boa noite, William Bonner Boa noite, Renata Boa noite a todos Ali atrás é a Praça dos Três Poderes Que concentra o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal Foi o local da cerimônia de posse do 38º presidente da República Nesse momento, Jair Bolsonaro participa de uma recepção no Palácio do Itamaraty Que é a sede do Ministério de Relações Exteriores O Vinícius Leal traz as informações para a gente Boa noite, Vinícius